Pô rapaziada, vamos lá, a gente veio aqui na frente da ronda, audizinha de fundo Pra quem não me conhece, sou do Brasil, tetraplástico, não paraplástico Fiquei cadeirante num assalto, enfim Essa aqui é minha namorada, Giovanna, por exemplo, você é a mãe Essa aqui é minha amante, tira o WhatsApp de Garrett Bale Olha os dentes Caralho, pior que ficou bonita a imagem daqui, velho Mas ele é bonito, né? Tá, continua Estávamos todos juntos É, eu fiquei sabendo pelo pessoal daqui da, os policiais da área Que ia ter um, uma blitz E aí a gente veio aqui pra Avenida Europa poder gravar alguns enquadros E aí o Yuri saiu da casa dele Veio pra cá, a gente veio gravar os caras tomando enquadro Aí todo mundo falou pra ir pra Tokstok, né? Pra Tik Tok é uma maravilha Não, só estavam vocês três mesmo, né? Não, de importante sim Entendi Por que a gente foi pra Tokstok? A gente foi pra Tokstok porque tava tendo a blitz E aí a gente pagará Alguém falou que tava... Nossa Vai ser zinho vermelho, né? Isso é boa Teve a blitz, a pessoa começou a passar e tal E depois ficou miado E aí tipo, alguém falou que tava bombando lá E tipo, era pra passar lá E tal, legal Verdade, alguém passou e falou que tinha capaz de passar lá A gente foi pra lá Na hora que estacionou o carro Eu falei pro Jago Falei, mano, eu não queria ter vindo, velho Eu queria ter direto pra casa Tava cansadão Fomos ali pra gravar a saída do posto A gente ficou aqui, uns 10 minutos? Nem isso Começou a chover É, começou a chover e entrou uma viatura E aí, rapaziada, o que aconteceu? Tava ali, começou a chover e tal Falei, mano, vou aproveitar pra ir embora Eu já não queria ter vindo pra cá Vou embora Só que o Zuri, o Yuri Piranha Inclusive, segue lá no Instagram dele É, aranha underline kids Aranha que liga Minha mulher pode seguir Mas se seguir na maldade, te arrebenta no movie Vou postar lá no Instagram Que você é um safado Ei, romeiro, na frente da polícia Nossa senhora E aí, rapaziada Quando chegou lá e começou a chover e tal Vamos embora, vamos Aí ele falou, porra, vai pra gente Porra, piada O cara me manda mensagem Porra, vamos pra Euro Vou gravar, passa lá Dá um Quer dizer, passa lá, né Aí eu chego no bagulho E o cara quer ir pra outro lugar Metade, pera Não é que acelerou Na frente da polícia Cadei o take Não, não Que é a capa do vídeo Olha o Yuri atrás lá Vai ser capa do vídeo ainda Eu dei uma leve pisadinha no pedalzinho da direita Que preconceito com quem não pisa Bem louco Não, só dei uma pisadinha Só pra fazer um... Aí passou um pouquinho do ponto De leve Na frente da viatura Beleza E aí a gente foi pra lá E aí continua contando por que você queria que eu fosse Pegou muito, velho Pegou muito Brits ao vivo Ih, saiu mesmo Ah, não deu nada Não, porque o cara me liga O cara manda mensagem O cara chora Vem, vem, vem Aí eu vou E o cara fala Não, vou embora Falei Porra, viado Sério? Não, mano Vou embora Eu falei Não, filmezza, mano Tipo Aí o cara É, não Vou embora mesmo Falei, não Beleza E aí tava eu e o da BM Luiz É, Luiz Que ele tava com a Audi É o que tem a Audi É o Lulite Isso, Luiz Ah, o gorginho Isso, esse mesmo Aí ele falou assim Ah, quer fazer um comparativo amigável ali no México? Eu falei assim Pô, a gente pode ir Esse daqui ia pra casa Eu falei, mano De boa Vamos aí Entrou no carro eles A gente entrou no carro Pegou a Marginal e Quer dizer Pegou a México e Marcha E marcha Porra, chegamos lá no postinho Tal Todo mundo tranquilaço Todo mundo de boa Tal E aí De repente A Munique me vira e falou assim Ah, pega o negócio ali no carro do Léo Ah, beleza Ela me deu a chave e tal Tô indo atravessar a rua A Jimmy grita Pera, pera, pera Foi eu que gritei Agora vamos voltar um pouquinho Na timeline Pra seguir a Audi Eu quero que a galera inteira Já aconteceu Eu me senti ilusão Porque eu enchi o saco dele Vim aqui pra eu não ficar sozinho gravando E aí Eu falei Ah, tudo bem Vamos passar lá Só que Estava chovendo O tempo que teve Já pra desmontar Montar a cadeira Tirar a cadeira do carro E tal Tava chovendo Molhou minha cadeira E minha cadeira Pra essa borrachinha Sobre aqui, ó Caralho Tem que ser todo objeto Essa borracha aqui Ela que faz Hoje não Ela que faz Eu empurrar a cadeira Eu frear a cadeira Ela tava molhada Ela perde o grip Quando eu não queria Ficar tomando chuva O Japa terminou De me colocar na cadeira A Giovana falou Deixa que eu levo E aí a gente virou Vamos suar que é Essa vaga que a gente tá Eu comecei naquele sentido Só que o Japa Deu pra ela A câmera E o celular na mão Então ela ficou com uma mão Segurando as coisas E uma mão só me segurando E eu não sabia Ah, é o Spinola A cor nova da BMW lá Pra quem achou Que era a rosa E aí Eu peguei Volta nessa calça Que vocês estão vendo Aqui no fundo Eu fui tocando a cadeira Só que Pegou A roda da direita Da frente e da de trás Pegaram Uma parte mais Declinada E puxou minha cadeira Pra baixo Quando eu fui frear Como tava molhado A cadeira acabou escorregando Não freou A Giovana tava com uma mão só Né amor Não tinha como segurar Eu só vou contar minha parte Você vai contar o seu lado A cadeira acabou Indo pra avenida E na avenida Que a gente tava Mesmo chovendo Tava passando muito carro Tava vindo carro Na minha direção Nessa hora A Giovana puxou a cadeira Foi a última coisa Que eu lembro que aconteceu Gritei Giovana Pra ela me socorrer E aí Eu não lembro de mais nada Eu só acordo Daqui a pouco Vocês vão saber o que aconteceu Eu falei Meu Tá chovendo Eu não vou deixar A pessoa na chuva Tipo Eu vou levar ela pra dentro do poço Onde estava coberto Mas aí o Japa me deu a câmera na mão Então Putz Já tava com a câmera na mão Que é uma responsa Que você tem Tipo você falou Você tá com um equipamento de trabalho na mão E queria levar ele também Eu tava segurando literalmente Nessa alça da cadeira aqui Então é alça contrária Do lado que tava pra rua Então tipo assim Se eu tivesse segurando na outra A cadeira teria virado pra dentro da calçada Então a cadeira virou pra fora Da calçada Que foi onde ele virou Pra avenida Meu Sabe aquele momento assim Tipo Que nem se você vai bater o carro Tipo assim Você não vê Aqueles tipo 5 segundos Assim que você fala Fudeu Tipo só acontece Tipo você não Você não vê nada Só acontece Na hora que a cadeira virou Eu tentei segurar ele Não deu conta Tinha vindo um ônibus Mas tipo Na direção dele Na mesma faixa Eu tava vendo Eu tava vindo um ônibus A minha reação foi Ele vai ser atropelado Fudeu O Dami vai virar Tocaflégico Imagina se eu paro de andar Não é capaz de dar PT no busão Enfim Naquela coisa doideira toda De segurar ele Segurar a câmera Tava com o celular Tudo na mão Na mesma mão Se segurar na câmera Com o celular Com tudo Não podia deixar cair também Aí a primeira coisa que foi Foi tentar puxar ele pra trás Foi na hora que eles me mexem Deu um grito Tipo já vai Tipo nesse momento Já aconteceu tudo Tipo assim Um piscar de olhos assim Tipo Bom já aconteceu tudo Na hora tipo Que eu vi ele tentando Que ele foi caindo né Tipo eu tentei segurar ele Com a minha perna Calma calma Só pra explicar galera Minha cadeira virou pra rua Certo? Quando ela fala virar Ela virou pra trás da cadeira Certo? Pela rota Ela gira pra trás Como se você estivesse tentando empinar Raspar a placa Entendeu? Raspar a placa Raspar a placa Raspar a placa Raspar a placa Que eu tenho no pescoço E aí tipo assim Na hora que ele foi tentar cair Ele bateu o juro O pescoço dele Bem aqui na ponta do meu joelho Bem nessa parte aqui Que é onde ele tem as placas Que foi onde deu uma amortecida Mas também fudeu ele Porque a dor que ele sentiu no pescoço Foi foda Parte da morfina Foi por causa da pancada Na hora Tipo O Gabriel não tava aparecendo Não tinha ninguém do meu lado Deu um grito Depois que o Gabriel viu Tipo Aí enfim Já começou já Aquela bagunça toda Eu entrei no estado de choque Porque ele já teve um episódio desse Na vida dele Que Você entrou em coma Na verdade Só pra vocês entenderem Bati o pescoço No joveiro dela Depois A cabeça no chão No asfalto Mesmo no concreto Que foi onde Teve a lesão Do acidente Essa outra lesão Que ela falou Foi algo parecido Um cara foi puxar minha cadeira Acabou virando a cadeira pra trás Era paralelipípedo Eu bati a cabeça Nas pedras do paralelipípedo Eu trinquei o crânio Aqui na parte de trás Que tá até aqui No vídeo aí Trinquei o boco Trinquei o boco Quase deu retiro Deu retiro Aí eu tive Uma hemorragia cerebral atrás Uma hemorragia cerebral Na frente e na esquerda Que é a mesma que deu Mas já vou contar pra vocês Eu perdi dois dias de memória Vinduzir um alcô Não poderia recuperar Mas graças a eles não Têm de cirurgia Então o risco Dessa segunda queda Era muito grande De ter alguma sequela Alguma lesão muito grave Que foi por isso Que ela entrou em choque Ela sabia de tudo Então tipo Ele já tinha me falado Muito tempo antes Assim Tipo no decorrer Do nosso relacionamento Até mesmo contando as histórias Que tipo assim Ele não podia De jeito nenhum Acontecer esse episódio Novamente de bater a cabeça Então tipo Na hora eu parei Assim tipo Você fala Ferrou Tipo Deu ruim Ele vai morrer Sei lá O que vai acontecer Ela fala super feliz Ele vai morrer Caramba Vai ficar com o Jeta Mentira Vai sim Aí a Munique pediu Pra você ir pro carro Buscar Aí eu Tocou Já vai ter alguma coisa Porque Até dessa parte Que eu me lembro Você não teve Episódio efetivo Só quando a Giovana Gritou meu nome O que aconteceu? Eu ouvi a Giovana Gritando O Gabriel Achei que você Estava zoando Como de costume A primeira vez Que alguém achou Que eu tava zoando É E na hora que eu Ouvi Você já tava no chão Aí eu entrei em choque Fui correndo Pra ver o que que era Quando eu te vi no chão Eu não sabia o que fazer Você ficou o tempo inteiro Falando que não era Pra mexer no seu pescoço Que não era pra te levantar Essa parte Eu tava inconsciente Na minha vida real Sim Eu falava Mas eu não tinha noção Porque eu só fui descobrir depois Mas continua Sim E depois disso Eu vi o Yuri Tentando atravessar a rua Correndo Aí eu gritei Pra ele vir Aí ele deu uma olhada Tipo Mano Você tá zoando Né E eu falei Não viado Ele caiu mesmo Aí ele veio correndo Pra ajudar E a gente ficou um tempinho Tanto que eu acho Que você nem chegou A ver isso Mas teve um cara Que parou Na hora que você caiu E ele veio Mano Pedindo Perguntando Se precisava de ajuda Se precisava de alguma coisa O cara Tipo Ele tava fazendo um Cooper Mano E aí você viu ele gritando O cara Eu vi a cadeira caída Eu falei Caralho Mano Esse cara É mó remachado Largar a cadeira Olha essa ranger Não E detalhe Quando ele caiu Eu lembro assim Tipo Um detalhe Muito rápido Tipo Quando eu olhava assim No fundo do olho dele Tipo Ele não olhava pra nada Sabe Tipo 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 Você vai No oftalmo Que eles colocam Um negócio Na sua Melhora Ou piora É Que aí a sua Pupila fica grande Tipo Foi exatamente assim Eu olhava pra ele Tipo Parecia assim Que ele não enxergava Tipo Nada Foi como se ele tivesse Em estado de choque É E aí ele só falava Nossa Tá doendo muito Tá doendo muito Não mexe de mim Tá doendo muito Aí foi aí Que eu entrei Em estado de choque Eu falei Alguma coisa Então Quando Quando Eu percebi Que você tava no chão Que aí eu comecei a chegar Perto de boa Falei Ah mano A cadeira tá derrubada Ali Todo mundo Aníbal tá na cadeira Fazendo o que? Fazendo uma oração Aí eu cheguei Vi que você tava na cadeira Falei assim Mano do céu Aí eu corri lá Falei Meu Vamos tirar ele daqui E tal Aí você virou E falou assim Não Não mexe em mim Não mexe em mim Falei Porra Tá certo Não mexe em mim E tal E aí tava chovendo pra caramba Nessa hora Tipo Como ele tava com a cabeça Perto da guia Assim Da passagem de água Eu falei Não Vamos tirar daqui E tal E você não queria Eu falei assim Mano Vou buscar um guarda-chuva Meu carro tava tipo Do lado Três carros pra frente Corri Peguei o guarda-chuva E voltei lá Aí nessa hora Tipo Abriu o guarda-chuva E tal E a gente ficou conversando Eu falei Vamos entrar Espera 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 Você lembra o que foi aí? Nada Dória Dória Esse tá contando Uma história pra mim Que eu não vivi Vai P-Sherma 42 Wall of Waysit Meu nome é Dória Eu tenho perda de memória recente Enfim Perda de memória recente Enfim E aí A gente foi 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 Tentando falar pra você Aí chegou uma hora Que você falou Não Vamos entrar no posto Não Vamos pro hospital Você não Eu quero entrar no posto Não Mas vamos lá Você falou Não Só me leva pra conveniência Até então Não sabia se era grave Não sabia se era nada Porque você só tava falando Me deixa deitar Não foi grave Ele só tava com o cérebro rasgado Mas ninguém sabia na hora Pra gente foi uma pancada Se eu tô falando pra ir pra conveniência Você vai seguir a lógica De que eu tô entendendo O que tá acontecendo Na hora Quando você tava respondendo É tipo sonâmbulo Pra mim era tipo sonâmbulo Você tava respondendo normal Você só falou Não mexe em mim Primeira hora Tá doendo Tá difícil Aí depois a gente levantou a cadeira Te levou até dentro da conveniência A gente não te tirou da cadeira Em momento algum Eu não sei porque esse horário Pra mim você já me levado no copo Não Nesse momento Eu entrei tanto tarde Que eu me escondi Atrás dos carros E tipo assim Não vi essa parte Aí o filho do alemão Da cara Que estava com a gente Ele foi lá com a mulher dele Tentar me acalmar Porque eu tava muito nervosa Aí depois foi a mulher dele também Tentar conversar comigo Só que tipo assim Eu dessa parte Tipo eu não vi nada Não vi nada Porque tipo assim Eu não conseguia Aquele cara Que tava fazendo o cooper Enquanto você tava dentro da conveniência Ele comprou uma água pra você E perguntou se você tava melhor e tal Falou pra te dar água Eu ia te dar água Só que você não quis Então alguém Eu dei pra alguém Aquela garrafa d'água Nem sei onde foi parar Caralho A gente precisava pegar pela câmera de vídeo Esse cara A Kátia da Will Fix Passou do lado Eles estavam tomando um café lá Todo mundo E ela perguntou Se você precisava de ajuda E tudo mais E tinha falado até Se precisasse de alguma coisa Eu podia chamar ela E... Um beijo cá E depois disso Você perdeu a memória Você começou a repetir Umas três ou quatro frases Na verdade Na verdade Não tinha voltado Desde a hora que eu bati a cabeça Não assim Mas tipo Eu digo na hora que você fala Você repetia quatro frases Tipo simultaneamente Então Você ainda tava com memória Até você deitar Porque a gente entrou na conveniência Com ele E aí quando a gente entrou na conveniência Ele falou assim Me deita no chão Mano Já tá na cadeira Vamos pro hospital Não me deita no chão Me deita no chão Me deita no chão E vamos pro hospital Aí você não Quero deitar no chão Quer deitar no chão Vamos deitar no chão Aí a gente tava com uma blusa A gente pegou Colocou no chão Deitado E tava ar-condicionado ligado Isso aí Falando do ar-condicionado E aí Aí você perdeu a memória Essa pessoa me perguntava Assim O que que aconteceu Não consigo lembrar de nada Oxi Oxi Olha só Era rapidinho Era rapidinho Pera aí Pera aí Enfim E aí Posso falar as frases Que ele tava falando Que o bagulho ficou traumatizado Na minha cabeça Ele olhava pra mim E ele falava Japa O que que aconteceu Aí eu explicava Aí ele Caramba mano Acho que a batida foi muito forte Que eu não lembro de nada Aí ele tô com frio Aí ele começava a tremer Mentira que antes de você começar a perguntar Foi depois Depois que você leitou Porque antes de você começar a perguntar Com aquela maneira sempre zoeira né Eu perguntei se tava sentindo as pernas Nossa é verdade A gente ficou dando risada Com ele lá Agonhando Você tá sentindo as pernas Aí quando você começou a perguntar Eu falei Caralho É sério Eu fiquei bem assustada Quando você foi repetido Então eu lembro Lembra de porra nenhuma Eu lembro Eu acho que foi na quarta vez Não sei Mas eu lembro que eu perguntava Sabendo que eu já tinha perguntado Mas eu não tinha Eu não conseguia lembrar O que tinha acontecido Então mano Eu já perguntei Eu acho que eu cheguei Eu já perguntei Mas me fala de novo O que aconteceu Foi Acho que foi na quarta vez que você perguntou É, foi na quarta Da terceira pra quarta Você perguntou a primeira vez Eu respondi Você perguntou a segunda vez Eu respondi Você perguntou a terceira vez Eu falei Você já me perguntou Eu falei Qual que é a última coisa que você lembra Aí você parou assim Não lembro de nada Eu falei Tá, mas você sabe onde você tá Aí você falou assim A gente tá no posto Na conveniência Na Hélia Sim, eu tava nesse Beleza Ainda tá consciente Tá processando ainda Tá processando Aí tipo Eu te perguntei Eu falei assim Você lembra Qual a última coisa que você lembra Aí de novo Não lembro de nada Você lembra que a gente foi pra Euro Eu lembro de você perguntando Eu falei Você lembra que a gente foi pra Toxstock depois Não Aí tipo Você lembra do final de semana e tal Aí tipo Aí mudou de assunto E assim Tipo Tetraplégico O sentido de dor de um tetraplégico É totalmente diferente Então é Às vezes tipo Um exemplo Quando ele caiu no banheiro Ele sente uma sensação diferente Do que a gente sente Então na hora Ele tremia muito Todo mundo achava que ele tava com frio E queriam tirar a bolsa dentro Inclusive você pedia Não, tá tremendo de dor Mas você tava totalmente molhada Sim Só que aí Eu tentava falar assim Tipo Eu como que já tô acostumada A cuidar dele e tudo mais Eu falava assim Ele não tá tremendo de frio Tá tremendo de dor Ele tava tremendo muito E ele tava muito arrepiado Então eu sabia que tipo assim Aquela dor tava muito É que assim Pra eu A minha reação é essa mesmo Pra tremer de frio Tem que tremer a boca Não sei o porquê O quê? Você tava com a boca tremendo E a sua camisa tava toda molhada Mas eu Tipo por exemplo Eu lembro Que eu parava Uma hora Eu olhei pra cima Tinha alguma coisa Umas brancas em cima Eu lembro que eu ficava olhando E o meu corpo Começava a tremer Começava a dar Contração de dor Sabe? Eu fazia Mexer assim Pescoço Que foi uma hora Que eu falei Ele ia pro hospital E aí a gente Foi e correu Pro hospital Eu lembro que eu pedi Pra vocês subirem minha calça Porque minha calça tava baixa Foi na hora que a gente colocou na cadeira É Aí eu lembro Que eu vi a Kátia Da Wheel Fix Pela janela do motorista Que a porta da Pajero Tava aberta Do passageiro E o vidro do motorista Tava aberto E aí eu vi a Kátia A Kátia tava me olhando Mano Ela Kátia é japonesa Ela tava assim Mas ela Ela tomou um susto Ela tomou um susto Eu vi muita gente me olhando A galera que tava no posto Ninguém deu nada Eu até tentei correr pra Munique Assim Tipo Vem cá pra ajudar E aí velho Ninguém leva a sério Tá ligado É porque eu zoio Tudo né Isso que é foda Você zoa tudo Eu, você Tipo a galera não leva a sério Então tipo O Japão até falou assim Ah a pessoa não leva a sério Tipo É meio fato Assim Foi meio foda Não a gente tava na conveniência Os moleque vieram zoar comigo Enquanto você tava deitado no chão E eu falei Mano é sério Tipo não é zoeira Aí eu lembro que No carro Eu estabilizei Eu tô totalmente consciente 100% consciente Ah tava porra nenhuma Vai se foder Porque você tava repetindo Até a hora de chegar no hospital O que que aconteceu O que que aconteceu O que que aconteceu Ele só falava assim Eu ficava Eu posso falar Obrigado Eu ficava tentando Porque eu queria colocar na minha cabeça O que que tinha acontecido Uma coisa é eu não lembrar Uma coisa é eu estar consciente Mas é que você repetia Tipo a mesma coisa Como eu repetia Agora eu vou repetir De novo Do aquele dia Uma coisa é Você estar consciente Uma coisa é você não estar Lembrando o que aconteceu Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Eu estava totalmente consciente Do que eu tinha batido a cabeça Que tinha alguma coisa O que eu tinha acontecido Mas eu não conseguia lembrar De nada do que tinha acontecido E isso pra quem Tá sentindo uma dor absurda Tava um monte de gente junto É desesperador Então eu ficava tentando Entender o que tinha acontecido Aí você contava uma parte O Giovana contava alguma coisa E eu lembrava Tipo Porra Beleza Eu bati a cabeça Aí passava um tempinho Mano O que aconteceu Não é possível Porque eu teria lembrado Tá ligado Como é que alguém Bate a cabeça Eu estou conversando aqui Eu estou vendo tudo Eu sei que eu estou indo para o hospital Mas não lembro o que aconteceu O que aconteceu Me explica direito O que aconteceu E aí eu ficava repetindo essa pergunta Mas uma coisa é diferente da outra Eu estou totalmente consciente Aí o hospital mais perto Era Alvorada A gente foi para Alvorada Eu lembro que a gente parou o carro No pronto-socorro O Yuri parou lá na frente Uns metros pra frente o carro E eu fiz alguma piada nessa hora Não lembro o que Na hora que o Jacob me colocou Só que Na hora que ele me colocou Eu comecei a sentir dor no pescoço Conforme a gente começou a andar Com a cadeira de roda E eu tive que estabilizar o meu corpo Foi a hora que eu comecei a sentir muita dor Muita dor E a gente quase se ferrou nessa hora Por quê? Porque a segurança queria mandar a gente Pra uma porta lá da esquina Falando que a emergência era por outro lado A gente parou nessa porta da Alvorada E aí na hora que a gente ia entrar Ela falou assim Não, não, não Pro-socorro é virando a esquina Eu falei É longe Ela falou assim Não, é só virar a esquina A gente tinha que te colocar no carro de novo Ou te levar pela calçada Aí a gente falou Pô moça Ele tá sentindo muita dor Não tem como Aí eu virei pra ela e falei Se dá pra ir por gente no hospital Lá não dá Mano, então pega a rampa aí Vamos por dia no hospital Sabe o que aconteceu? A gente entrou no hospital Virou à esquerda, virou à direita Virou à esquerda de novo Chegou na emergência Tipo, não precisava ter feito o caminho todo Da esquina, tá ligado? Isso porque depois A gente tentou entrar pra te ver E aí por aquele lado não dava pra entrar A gente foi Virou à esquina Chegou lá, não tava fechado? Fechava às 7 horas da noite Ainda bem que a gente entrou por aí Ainda bem que eu cheguei o saco dela Na hora que eu voltasse a andar Não, a gente largou a Pajero lá A Monique manobrou ela Aí ia ser foda Eles me deram Corrida Me deram Pirona Depois eles me deram Piroca Me deram Pra mal Me deram mais alguma Eu sei que eles atrasaram Erraram Tava demorando Só que mano Tipo, o Checo começou a Espirar o corpo E eu comecei a ficar Muito consciente E a dor ficou muito forte Foi a hora que eu comecei a chorar Foi quando a gente já tava na maca E aí começou A dor da cabeça Tava controlada Mas a dor no pescoço Comecei a dar um nível muito grande Porque eu comecei a falar Mano, eu quebrei a C1 ou C2 Quebrei Até isso eu tava eu e você juntos Não tinha mais ninguém junto E aí eles demoraram muito Aí na hora que passou A dor Que eles exageraram Depois de tanta reclamação Deram mais morfina Deram mais tramal E aí me mandaram fazer a tomografia Fiz a tomografia E aí Quatro e pouco da manhã Eles me encostaram Num canto lá E falaram Ó Rodrigo O que aconteceu? Foi que você teve uma queda Bateu a cabeça No chicote da pancada Eu bati a parte de trás E o cérebro Ele tem um espaço A pancada ele pra frente No chicote Ele acabou lesionando Essa parte da frente No mesmo lugar Onde eu já tinha batido Lá na primeira vez E sangrou Meu cérebro tá inchado Tá com sangue E eu vou ter que esperar Pra o neurocirurgião Chegar de manhã Ele ia chegar a sete e pouco Pra ver se eu vou precisar Fazer uma cirurgia de emergência Ou não E aí eu fiquei Lá esperando ele Quando chegou o neurocirurgião Falou que eu não ia precisar de cirurgia Mas precisaria ficar na recuperação Internado Pra fazer acompanhamento Com tomografia No dia seguinte Foi até o evento da DRAI Fiz a tomografia E deu que o sangramento Tinha melhorado um pouquinho Mas o cérebro Tava um pouco mais inchado Então eu ia ter que continuar internado Por mais um dia Eu bati a cabeça na quinta Fiquei Sexta, sábado, domingo Segunda-feira Estava esses dias todos Somando tramal Tomando morfina Tomando tipirona Tomando... Puta Era muito remédio Só que assim também é... Tomando pra caralho Foi uma briga constante sim no hospital Tipo, eu tenho super respeito Filipe que tinha enfermagem Só que eles vacilaram muito Então tipo... Entra aquele desespero Era tipo todas as noites O Nuno dormia E toda noite ele gritava Ele gemia de dor E a noite inteira ele gemia de dor Como que seja a minha Oh yeah! O policial bem aqui atrás, Ana E era aquela agoninha Porque eu não podia fazer nada Eu não tinha como... Eu não podia fazer nada E... Sei lá, tipo... Ela queria me enforcar? Ah, então... Ela queria mesmo, Jetta Quanto tempo que tá aí? Falta quatro minutos Tem vinte minutos de vídeo Falta quatro minutos pra acabar Três minutos agora Enfim, e aquele desespero todo E tipo assim... Tanto na imaginação mesmo Pra conseguir pegar a morfina Eu arrumei uma briga lá Porque eu comecei a falar Se você não der essa morfina Agora pra ele, tipo... Era um desespero Porque era tipo assim Vinte minutos pra você pegar o remédio E ele tipo... Gritando de dor Foi bem desesperador Chorar de dor Igual uma menininha Foi desesperador Eu vi essa cena Igual uma menininha É, esse é o ponto É difícil Eu vi essa cena Quando eu te coloquei na maca A primeira vez Você começa a comer Uma hora que eu tava chorando Já sem força, tá ligado? Você chora tipo... Pelo amor de Deus Você não der remédio Quanto tempo você vai ficar Mas enfim Foi até esses problemas E tal Lá da alvorada O médico me mandou pra casa E... Mais um acerto dele Ele me mandou pra casa Tomando tramal E vinte por vinte miligramas De quanto caso é Que protege o estômago E de pirômetro Eu tomei tanto tramal Com pouco protetor gástrico Que zoou meu estômago Então eu cheguei em casa Na segunda O Japa me buscou No hospital Tem uns vídeos aí rolando Na terça-feira Eu tava de boa ainda Muita dor e tal Mas estável Quarta-feira de boa Quinta-feira Começou a doer meu estômago Sexta-feira Ficou insuportável Ao ponto de eu recusar Tomar o tramal Mesmo a dor na cabeça Sendo muito forte Eu recusei tomar o tramal Porque minha dor no estômago Tava maior Sábado Foi o dia mais crítico Que o Japa tava lá Inclusive Né Japs Nossa esse dia foi foda O que que aconteceu Eu decidi que eu não aumentava mais de dor E que eu ia voltar pro hospital Pra me internar Porque eu tomava remédio na veia Na veia no exo, no estômago e tal O que que acontece rapaziada Quando meu cérebro tava inchado Com sangramento Quando eu decidi ir pro hospital Eu já tava com os carros a idade Ele me sentou Quando me senta Sai e mexe Me deu tontura Me deu muita dor Falei Não vou aguentar Me deita Quando deita Ele dá uma pressão muito forte E solta de uma vez É uma dor que Eu não sou Todo mundo que sabe Inclusive Os telespectadores Que acabaram de chegar Eu sou totalmente Antifrescura Com os bagulhos Aguentem cala a boca e tal Mas ali foi Doeu mais Do que no próprio dia do acidente Doeu mais que tu chute no saco? Eu não sei Eu não sinto direito o saco Quer ver? Coloca a língua pra você ver Nossa Tô brincando Tô brincando Tô brincando Um minuto Esse aqui é oi minha mãe E aí uma dor rapaziada Que eu gritava Eu começava a pedir Pelo amor de Deus Pra ter que dar Dor Que momento Pra dar o gemido Cara Gemido de dor Voltando rapaziada Acabou Corta a memória É Acabou a memória? Acabou a memória? Acabou a memória Banda minha cabeça Nossa Quanta piada pesada Só nada Aí eu tentei uma segunda vez Sentar O Japa tava lá Meu padraço estava Giovana estava Minha mãe estava Não aguentei de novo Aí me deitaram Eu falei Mano Chama a ambulância Que é o único jeito Tá ligado? Mano Essa hora foi foda E eu vou deitado E eu com uma dor assim Que eu não Graças a Deus Um pouco a gente vai sentir na vida Então tá tudo bem Mas uma dor muito forte Quando ligou pra ambulância A ambulância Ela só atende Pra hospital público E eu sabia que ia ser internado Então eu não queria Porra Tem que deita Laguei mais um racha Tomou Tomou um racha E aí A gente contratou Uma ambulância particular Chegou Caralho É gangue E aí rapaziada Aí quando a gente contratou A ambulância particular O cara falou Ok Como que é o acesso? Ah elevador E aí ele falou Ok A gente vai ter que sentar ele Então tipo Não fazia sentido nenhum Porque quando chegasse no carro Eu podia deitar meu banco Tá ligado? Aí eu falei Ok Vamos fazer assim Chamei o Japa Opa O Japa já é Mais íntimo comigo Até porque Eu como ele Aí eu falei Japa Vai se foder Você que é o possível Se eu desmaiar Se eu gritar de dor Não importa o que aconteça Me leva pro carro Não é pra poder ficar pau, viado Vai, pode ser bom Muito bom Me leva pro carro Acabou que Foi difícil Mas já na elevadora Eu tava de boa Uma tontura absurda Mas eu tava controlada Chegamos no carro Vamos pro hospital Me internaram de novo Por causa do estômago E aí? Perde a memória de mim Continue Porque essa mulher aqui Rapaziada Já tava antes Essa daqui Não aquela Da hora que eu bati a cabeça Até esse exato momento Duas horas da manhã Do dia 15 de novembro de 2022 Ela não saiu do meu lado Em nenhum momento O mais longe que ela foi Foi quando eu tava Preso No quarto do hospital E ela descia até a lanchonete Pra comprar um pão de queijo Pra mim É o máximo de longe Que ela ficou de mim Então eu queria deixar meu queijo Ela é uma mulher maravilhosa Eu só não sou mulher E a mulher é uma combinação perfeita Tem uma mulher que é uma mulher Tem um homem que é um homem Dura De verdade Uma mulher parceira Igual essa aqui E não existe mais Eu queria deixar claro Que é uma coisa muito rara E a gente ficou Me internaram de novo Me deram mais morfina Mais tramal Me internaram Dessa vez no Santa Paula Foram mais noites difíceis Porque por exemplo O tramal Ele afeta a respiração Então eu não consegui respirar direito Eu não conseguia virar a cabeça Então eu tinha que dormir Com dois travesseiros Um de cada lado Pra se eu dormir Se eu não balançar a cabeça Eu tive que fazer endoscopia Eu tive que fazer Mané curvo velho Ainda tem arrepal no pio Arrepal no pio E aí rapaziada Tipo Eu tive que fazer Teve algumas histórias engraçadas Mas pro vídeo não ficar longo Eu vou parar aqui Mas teve uma história Que foi engraçada Eu tava 24 horas sem comer Pra fazer De jejum mesmo Obrigatório Eu fui fazer Eu tava quase do ataque Do estômago que deu em casa Eu fui Filha da puta Eu fui pro Eu fui fazer Ultrassom do estômago Depois de fazer endoscopia Aí deu quase 24 horas sem comer Ultrassom porque ele tá grávida O bracinho tá de fora já Olha o bracinho É nóis papai Deixa eu pegar o bracinho do Levi É a mão Tá com gripe Tá com gripe E aí rapaziada Eu fui fazer esses exames Porque eu tava com o estômago atacado Podia tá com úlcer Alguma coisa Aí eu fiquei tão puto Por causa dos erros do hospital Que deu Por isso que eu fiquei 24 horas sem comer E na hora que eu voltei Olha o Zé Eu voltei Aí eu pedi uma espécie de KFC Eu comi fritura Frango frito Comi com molho Escaralha 4 E não pode Óbvio Nem no hospital Muito menos alguém que tá Colocando o estômago Só que eu tava puto já Também foda-se Aí na hora que eu tava comendo Entra a enfermina Ela pegou isso Não Ela olhou pra mim Eu tava assim ó Ela Como é que tá dor Eu Uhum Tá tudo bem? Uhum Eu acho que ela viu Que ficou um puta clima Porque eu não putava Cheio de piropa Mentira Aí tipo Ficou um clima tão chato Que ela foi embora Tá Eu tava com o ovo na boca Aí enfim Foi Mano Foi muito climão Tá ligado Eu, a Giovanna e a enfermeira Um olhando pro outro Não e detalhe né Quando ele foi pro carro Pra poder ir pra Pro hospital A segunda vez já Na primeira vez que ele andou No carro dele Em meses Porque ele estava sem Um dos carros dele E o outro carro dele Que estava mais de um ano Ficou pronto No dia que ele foi pro hospital Ele não conseguiu pegar o carro Porque ele estava no hospital Os dois carros ficam prontos Olha que eu fico retardado Quer dizer Eu já era retardado Eu digo Juro Ah Que carros Meu Deus É Duas semanas E ainda estão com um pouco De inchaço no cérebro Um pouquinho de sangramento Então eu demoro, por exemplo, duas ou duas horas sentado pra começar a estabilizar e poder olhar pros lábios e tal, tudo bem É igual eu tô aqui falando com vocês Mas não tenho mais dor, meu estômago já tá limpo Agora é só recuperar o condicionamento físico, porque eu tô me cansando muito rápido E esperar o cérebro ficar pronto Então eu não tô dirigindo, nem vou dirigir tão cedo Não consigo fazer movimento brusco, tem algumas... Você não consegue parar? Não consigo Ainda? Ainda Nossa Mas eu acho que ainda não vai ser alguma semana Gente, aqui, Deus é perfeito, cara Ele vai fazer as coisas, tá? Deus escreve certo por linhas tortas Bota a torta no início Torta a minha cabeça, né? Teve nenhuma sequela grave, né? Só uns... Não, entendeu? É normal Como que é? É normal Para, viu? Que errada? Para de zoar com isso, cara Que? Eu fiz um story falando, rapaziada, ó Tô no hospital e tal, aconteceu aqui Aí o cara, Dub, o que aconteceu? Aí eu falei, viado, troca de sexo Ele, ah, vai virar mulher? Eu falei, não, agora eu vou virar homem Não, o que me perguntaram Não, de verdade, cara Isso aqui? Não Bom, detalhe, tá? Ele ficou comigo no hospital mesmo sem poder me ver Era um pontinhozinho que eu queria dizer que você ficasse É pra galera ver O Java, não preciso falar Porque o Java, mas todo mundo sabe Que o cara tá comigo Ah, é verdade A gente tava junto A gente ficou trocando ideia Verdade, a gente ainda foi no McDonald's ainda Pra comprar comida Ah, beleza Eu tô com a cabeça grande chorando de dois Vocês foram no McDonald's comprar milkshakes Foi você que transferiu Oi? Tchau Calma o vídeo Beijo Tchau